Tênis, tem que respeitar É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé É, era uma vez um cara, moleque de quebrada Da pele escura, mano, bom samaritano Tinha vários planos de ficar rico esse ano Tô a pé, tô na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os 15 anos De bloco em bloco o meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garota evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, foi do pouco pro muito Foi muita fé no painel Eu já entreguei água, já tropei no farol Hoje trampo no funk, artista mundial Ajoelho agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Sigo um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Era uma vez um cara, moleque de quebrada Da pele escura, mano, bom samaritano Tinha vários planos de ficar rica esse ano Tô a pé, tô na fé, tô tentando Tô sonhando com o carro do ano Batalhando desde os 15 anos De bloco em bloco o meu castelo vai aumentando Da favela pro mundo, foi tudo acontecendo Garota evoluindo, só foi questão de tempo Foi do lixo pro luxo, do pouco pro muito É muita fé no painé Eu já entreguei água, já trampei no farol Hoje trampo com o fã que é artista mundial Ajoelho agradeço Chuva de benção nos merecedor É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré Fico um velho ditado e guardo no meu coração Que se Deus pôs a terra pra nós pôr o pé Que seja com o pé no chão Tênis, tem que respeitar É isso aí, guerreiros de fé Tênis, Paulina capital Lipe menor ralé Tamo junto Pro É, muita vitória pros guerreiros de fé Pra aqueles que não gelam, não amarelam e vai contra a maré